Este mês vamos conhecer a marca que afirma ter criado a primeira fralda reutilizável portuguesa. Lançada há 5 anos, a Piriuki viu neste segmento uma oportunidade de negócio, com o objetivo de evitar desperdícios na utilização de fraldas, quer oferecer aos consumidores uma solução mais ecológica, económica e saudável para o bebê. A chegada de um filho faz aumentar não só a família, como também as despesas. É preciso reorganizar o orçamento familiar para que nada falte ao bebê. Segundo dados Nielsen, os produtos para este segmento registaram no mercado português em 2013, vendas superiores a 136 milhões de euros, em que 66% diz respeito a fraldas. Esta é uma indústria que aposta constantemente em inovação para encontrar artigos que melhor se adaptem aos mais pequenos, mas há também quem invista em soluções mais sustentáveis. Foi neste sentido que a Piriuki, marca de fraldas reutilizáveis, nasceu em 2009, com a missão de evitar os desperdícios que resultam de uma única utilização de fraldas descartáveis. Uma oportunidade de negócio que quis acompanhar uma tendência já presente além de fronteiras. Já existia uma tendência para as mães optarem pelas fraldas fertilizáveis, que vêm do Norte da Europa e também da América. Elas são completamente adaptadas ao nosso dia-a-dia, ao dia-a-dia de mães trabalhadoras. É muito fácil de utilizar as fraldas, é só colocar e retirar e pôr na máquina a lavar. Há uma modernização das fraldas e uma modernização que também pensa na saúde do bebê, que também é mais amiga do ambiente e que também permite aos pais pouparem dinheiro, que é importantíssimo hoje em dia também. Segundo a marca, se cada pai tiver entre 20 a 30 fraldas Piriuki, num primeiro filho consegue poupar até 1.400 euros, aumentando o valor para 3.000 se utilizadas num segundo filho. A nível ecológico, os valores têm ainda mais peso. Sabendo que um bebê usa fraldas até aos 2 ou 3 anos de idade, assume-se que durante este tempo gaste mais de 7.000 fraldas descartáveis, valor equivalente a uma tonelada de resíduos, que em aterro leva centenas de anos a degradar. Consciente deste problema, a Piriuki orgulha-se que em 5 anos de existência, já ter vendido mais de 11.000 fraldas reutilizáveis, evitando assim a formação de mais de 900 toneladas de resíduos. Cada bebê que utiliza descartável é responsável pelo abate de cerca de 5 árvores. Utilizar uma fralda Piriuki significa que não existe sequer o abate das árvores, pronto, por aí já está. Depois são fraldas que em aterro, as Piriuki, demoram cerca de 180 dias a desintegrar-se. É um produto que de facto está em muito contacto com o bebê e ele utiliza-o intensivamente e portanto não faz sentido utilizar um produto de uma única utilização. A Valor Sul, que é a empresa que faz a recolha de lixo na zona de Lisboa, recebe por hora, por hora, 3 toneladas e meia de fraldas, que depois vão para aterro. Portanto, é de facto um problema ecológico grave. O design das fraldas foi pensado ao pormenor depois de ouvir as necessidades do mercado para criar uma fralda também mais saudável para o bebê. Desde os tecidos, aos absorventes e ao tamanho, nada deixou de ser testado. Em 2013, deu os primeiros passos a nível de exportação na Europa, que representa 10% do negócio. Já a pensar na próxima linha, a marca aposta constantemente em inovação, esforço já reconhecido a nível nacional e internacional. Pela ANS, no Green Biz, ganhámos o Green Innovation Product. Ganhámos também um que foi muito, muito importante para nós, porque foi no Reino Unido e agora nós estamos muito direcionados para a exportação, que foi o Mother and Baby Awards. Ainda por cima, este prémio é escolhido pelas mães, portanto, são as mães que utilizam fraldas reutilizáveis que depois votam pela fralda que consideraram a melhor. Também ganhámos e ficámos felicíssimas com o Green Project Awards, como o melhor produto de 2013. Com vontade de crescer, a Piriuki deseja transmitir bons hábitos aos clientes desde a tenra idade e assim ajudar as gerações futuras a ser mais sustentáveis. Ooh, 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 nothing at all.